Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem sobre nós, consola o nosso coração. Hoje conheço em parte, mas então conhecereis totalmente, como eu sou conhecido. Quando eu vivia no templo, ouvia com frequência a história da Rainha Esther. As demais internas e eu rezávamos uma oração de sua autoria, na qual ela enaltece Deus pela aliança firmada com o povo de Israel. Partilho esta oração que recordo com carinho neste sábado. Meu Senhor, nosso único Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós, e o perigo que me ameaça, eu o toco já com as mãos. Ouvi desde criança, no seio da minha família, que vós, Senhor, tem descolhido Israel entre todas as nações, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Se nos falta fé, então nos falta tudo. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Vamos pedir juntos? Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.